Que saudade de você Lembro de ti com desejo E sinto em minha boca A doçura do teu beijo Me imagino em teus braços E me sinto em teus abraços O amor nunca duvida Pois amar é o melhor que há na vida Confesso que te amo Não nego que te espero Que por ti derramo pranto É você que eu amo e quero Confesso que te amo Não nego que te espero Que por ti derramo pranto É você que eu amo e quero Que saudade de você Lembro de ti com desejo E sinto em minha boca A doçura do teu beijo Imagino em teus braços E me sinto em teus abraços O amor nunca duvida Pois amar é o melhor que há na vida Confesso que te amo Não nego que te espero Que por ti derramo pranto Que por ti derramo pranto É você que eu amo e quero Confesso que te amo Não nego que te espero Que por ti derramo pranto É você que eu amo e quero É você que eu amo Confesso que te amo Não nego que te espero Não nego que te espero Que por ti derramo pranto É você que eu amo e quero Confesso que te amo